Menino Poti, de Ana Maria Machado e Cláudios Lá na mata vive o menino Poti. Ele vive no Maoca, lá na Taba. Poti é bonito, com pena de tucano no peito. O menino Poti vai de canoa pela mata. A canoa leva o pote. O pote leva muita banana. Poti vê o tatu e a cutia. Vê o tucano e o tico-tico. E o bebê macaco vê Poti. Ele pula, cai lá da moita e bate o pé no toco. Ai, 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 coitado do macaco. Poti vê o macaco caído e cuida dele. O menino bota o macaco na canoa e o danado come toda a banana do pote. A canoa leva Poti até a Taba e ele leva o macaco no colo. Ai, o pai de Poti leva muita banana até a Taba e o bebê macaco come muito. De noite, a lua alumia a Taba toda, tudo iluminado. Alumia até Poti no colo do pai. E alumia o macaco de banana na boca. Gostou da historinha, amiguinho? Eu espero que sim. Um grande abraço a todos. Beijos! Tchau, tchau! Tchau! Tumbo, 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 Tumbo.